Para incentivar os programadores, a Google lançou um pequeno vídeo promocional a demonstrar mini-jogos que seriam possíveis criar com o Google Class. Embora ainda não hajam detalhes, já podemos adiantar que estes jogos se chamarão Inclinação de Cabeça Unlimited, Olhar para uma Árvore Tycoon, Vai Ver Se Chove 2014, Need for Teto e o Favorito da Família, Pro Exchutation Mosca. Bem-vindos às UAB News! Juntamente com este vídeo, a gigante também mostrou as 4 armações que estarão disponíveis e serão compatíveis com o dispositivo Google Glass de 1500 dólares. Cada armação tem o preço de 225 dólares e para quem prefere óculos de sol, pode pagar o preço de 150 dólares. O que é que acham? Estas armações varvozão como se irá o Glass só por ser mais discreto? Antes de continuar com a Árvore, é importante anunciar que a I Am For Real anunciou o vencedor do concurso de fotografia desta semana. E o vencedor foi Mod 77, com uma foto atirada numa máquina de 6 megapixels, com ISO 100, velocidade de obturador a 1600, f5.6 e muito detalhe. A menção rosa vai para a Sean, que com dois flashes e uma D300, fotografou o farol do seu Mazda 3. Parabéns aos vencedores e que venham ao próximo desafio. A ASUS lançou uma placa PCI-XPS que adiciona a qualquer motherboard a possibilidade de ter Thunderbolt 2. E, quando se diz qualquer motherboard, estamos a falar de qualquer motherboard ASUS. E quando dizemos qualquer motherboard ASUS, dizemos qualquer motherboard ASUS com chipset Z87 e que esteja na lista das 8 motherboards compatíveis. E, para não variar, a Eurocombe voltou a marcar a forma como é feito um portátil. Adicionando à sua versão do Armadillo, a opção devia ser equipado com um disco de 1TB M-SATA SSD, que pesa apenas 8.5g e tem 3.5mm de grossura. Este portátil tem o peso de 2kg, que é mais de 2 vezes mais leve que os portáteis que a marca costuma ter, que pesam 5.5kg. Vem equipado com um Core i7 Dual-Core a 1.8GHz, que chega a 3GHz em turbo, uma gráfica Intel HD 4400, 16GB de RAM e bateria para 8 horas, isto pelo preço de 1.380€. A finlandesa Multitronic mostrou por 974€ a primeira GTX Titan Black a ser mostrada numa loja online. Para quem não conhecia, a Titan Black veio mostrar o que o chip GK 110 VAO e tem no mínimo 6GB de GDDR5 com uma largura de banda a 384 bits. Em software, a TechPowerUp lançou uma nova versão do seu software GPU-UZ, um programa que nos diz todas as informações e detalhes técnicos das nossas placas gráficas. Nesta nova versão 0.7.6 foram adicionadas novas placas gráficas como a GTX Titan Black, GTX 750 ou GTX 750 Ti e também para alguns iGPUs AMD KVR. Para além disso, será possível identificar agora o fabricante dos chips das memórias das placas gráficas. Depois de um processo da Sky da Grã-Bretanha contra a Microsoft, o SkyDrive passará a ser chamado OneDrive, estando já registrado o domínio e não dando mais novidades sobre o tema, senão um pequeno vídeo promocional. Só tanto para gaming, para os jogadores de Battlefield 4 há boas notícias. Primeiro foi anunciado que nos próximos patches os veículos serão balançados. E para todos os jogadores, o mês de Fevereiro será o mês da apreciação do jogador, em que qualquer um que entre no jogo durante um dia da semana receberá um Battle Pack de Bronze e, ao fim de semana, um Battle Pack de Prata. Ambos incluirão upgrades, armas, imagens e miniatura, etc. Eventualmente, a DICE planeia lançar eventos para a comunidade onde se bloqueará Battle Packs de ouro, com ainda mais armas, upgrades, etc. Mas, para terem estes Battle Packs, terão de obter alguns desafios. Tudo isto estará disponível a partir do dia 1 de Fevereiro. Vince Zappella colocou no seu Twitter que os detalhes para a beta de Titanfall deverão sair nos próximos dias, sugerindo-vos que tomem atenção para serem os primeiros a poderem inscrever-se para participar. Para a X-Box, a Microsoft informou que comprou a franquia Gears of War, possuindo agora todos os direitos dos jogos passados e dos jogos futuros. Isto, aproveitando para dar a entender que está a ser desenvolvido um novo jogo. Este jogo está a ser desenvolvido pela Black Tusk Studios, no Canadá, e ainda não existem mais detalhes, para além de que Rod Fergusonson, o antigo responsável pela produção, ficará responsável agora pelo título. Já no campo da Sony, pela altura que estão a ver este episódio, vão deixar de ser grátis para os utilizadores de PlayStation Plus os jogos Devil May Cry, Remember Me, Soul Sacrifice, Blast Blue Continuum Shift X10 e GTA Liberty City Stories. Don't Star Veer Exogun deixarão de ser grátis no dia 5 de Fevereiro, para dar lugar a Outlast para a PlayStation 4. A PlayStation 3 e PlayStation Vita estarão disponíveis gratuitamente, Metro Last Night, Bioshock Infinite, Dynasty Warriors Next e Modernation Racers Road Trip. Para fechar, a Apple finalmente lançou os seus dados financeiros para o último trimestre, mas a Google apenas lançará no próximo dia 30. A Apple teve receitas de 57.6 mil milhões de dólares, com um lucro de 13.1 mil milhões de dólares. Estes resultados são mais 3.1 mil milhões de dólares do que o mesmo trimestre em 2002. E o lucro foi exatamente igual de ano para ano. A Apple vendeu 51 milhões de iPhones, mais 4 milhões que no ano passado. Vendeu também 26 milhões de iPads e 4.8 milhões de Macs. Só para terem uma noção, destes 57.6 mil milhões de receitas gerados, 15.1 mil milhões foram para pagar impostos. E por hoje é tudo. Eu sou o Xobro e vocês estiveram com a Zoal. E depois do Xobro e sesu a expandida na Però05. E aí E aí E aí Obrigado.